Música Essa é a 11ª edição da Aero e sempre vocês participando E uma das responsáveis está aqui que há mais de um mês nós combinamos de conversarmos Conversamos, eu, você, o professor Marcelo e nasceu a ideia Primeiro, Pedala Garoto que a BN também estará cobrindo E essa rapaziada toda vai estar junto Sim, estaremos todos lá com o maior prazer para ajudar uma causa bem legal E a gente está participando com muita alegria E todo mundo querendo ajudar e querendo estar lá Estaremos lá Eu acho que esse é um dos principais meios que é pedalando Que a gente, sabe, livra pensamentos ruins, junta a família praticando esporte É isso mesmo, a gente se descobriu aqui com o propósito do pedal Mas hoje, com mais de ano de grupo A gente descobre que a gente tem muito mais afinidade do que só o pedal Mas a vontade de ajudar o próximo, curtir a natureza E sempre estar unido e agregando cada vez mais pessoas Beleza, fora não Está junto com nós, domingo? Lógico, sempre Eurobike é junto Está junto? Sempre junto Estamos junto Com certeza Parar com o namoro aqui, tudo bem? Estamos junto, domingo? Tudo bem Estamos junto, domingo? Opa, curtindo bastante Rapaziada, moça bonita Estamos junto, domingo? Sempre Pedalando, estamos juntos? Sempre juntas Mais uma vez, estamos juntos, domingo? Estaremos Felicidade de estarmos trabalhando junto no sentido de família Então, combinado Dia 13 O primeiro de muitos Pedala Garota Se Deus quiser Estaremos lá dia 13 Teu nome? É Lúcia E esse menino? É Luciano Júnior Luciano Júnior Não é moto, não Não É só parece uma moto Mas você vai pedalar É Rapaz, que óculos invocados E essa moça bonita? Olha o teu nome, filha Filha Quantos aninhos você tem? Três Quatro Vai pedalando, tá bem? Vai O que você gosta mais nessa pedalada? Vai cansar? Cadê o papai? Aí, chega aí Rapaz, tem quatro anos já Já tá pedalando? Tem que pedalar desde pequeno, né? É, rapaz Eu acho que é esse tipo de atitude que precisa, né? Com certeza Ela adora a bicicleta Aí não tem jeito de errar no futuro, né? Com certeza Muita saúde, né? Né, filha? Acho que o mais importante é trazer o filho, essa interação com a família, né? Correto A gente tem que fazer eles participarem Parar com aquela vida só de videogame Atrás de computador E colocar um pouco, né? Correr, fazer uma atividade física Fazer coisas diferentes Exato Tirar esse vício de ficar com controle remoto na mão Exatamente O brinquedo hoje é a mão, é o dedo Então a gente precisa mudar essa mentalidade um pouco Não que seja importante, né? Vamos fazer esporte Qualquer tipo de esporte, né? Domingo vai estar no Pedala Garoto? Com certeza É isso daí É todo mundo sabendo, hein? Hein, meu querido Renan? Mais família aqui Vamos começar ali, teu nome? Pedro Seu Jonice Seu Nossa, aquela cor de rosa Bonita É, é o lado família que a gente gosta de estar sempre divulgando E o canal 22 mostrando pra você mais uma vez com exclusividade Décima primeira edição Passeio ciclístico da Aero É show! Prestigiando mais uma vez a décima Aliás, tá com a camisa, né? Quando gosta, ela veste a camisa Minha prefeita Belcos Fernandes Esse tipo de atitude Que nós temos que estar sempre fazendo, né? É uma maneira muito próxima De você combater E trazer o jovem A sociedade Com todo mundo A família Eu acho que é muito importante isso Isso, muito importante Até porque a Associação dos Engenheiros Aero É uma associação que já é parceira Já é parceira junto com a administração E hoje, né? Hoje não 11 anos 11 edições Com esse tipo de trabalho Com esse tipo de iniciativa O que acontece? Agrega todas as pessoas Valoriza o esporte São atitudes que futuramente É isso que nós temos que fazer mesmo Pensar numa alternativa E a bicicleta como uma alternativa De esporte Até de transporte Transporte para ir para o trabalho Que a gente fala o transporte social Mas eu quero parabenizar também O presidente Que foi empossado ontem Geraldo Sérgio Então que Deus abençoe a sua gestão Que realmente continue Com esse espírito Que a Aero já traz consigo Dentro da administração pública E também com essas iniciativas Então Passa na cabeça da prefeita Um projeto Com os vereadores É uma pergunta minha, tá? Uma ciclovia? Sim, inclusive tem já Aquela iniciativa Que nós iniciamos no ano passado E ainda não concluímos Porque nós tivemos que priorizar Outras ações este ano Mas já está no nosso calendário Do ano que vem E além disso Ainda existe aquela possibilidade Da gente fazer Aquela pista que é feita No fim de semana Nós estamos estudando Como nós vamos fazer É tipo de uma ciclofaixa Que reserva um espaço da rua Para exercitar E olha, Ourinhos tem público Nós estamos vendo Nesse evento Que há uma adesão grande Da população Então nós temos que Realmente valorizar E reconhecer E dar continuidade A estação Muitas inscrições? Nós estamos com Quase 400 inscrições Coisa linda O seu nome? Sandra Seu nome? Nicolas É que bonito, hein? Lindo Corintiano, palmeirense São Paulino ou Santista? Corintiano Bonito Cadê a bike? Estou no carro Com o meu pai Qual que é o processo aqui? Bom Ela entrega o leite Vem com a bicicleta E faz a inscrição Para concorrer aos sorteios Das bicicletas e dos brindes Só ganha quem tiver com bicicleta Com bicicleta Essa E aproveitando o gancho Primeiro pedala garoto Domingo Beleza? Vai Com certeza Priscila, você vai Sim, com certeza Já treze estaremos lá Peraí Já está trazendo a água Mas nem começou a andar Peraí Nem que o jogo Não, estou te pegando Estou te pegando assim mesmo Mas por que você está trazendo a água Já para os grandes presidentes? Graças a Deus O tempo está muito bonito E bastante quente Para a gente poder Tem algum remédio do Valdir aqui na casa Tem alguma coisa de primeiro socorros aqui? Tem, tem protetor solar Primeiro socorros Minha protetora é ela Não precisa Família Canal 22 Bacana demais Décima primeira edição do passeio ciclístico O 22 Calma Olha para lá Tudo bem? Tudo bem? Então para no microfone Dá aqui o microfone para ela aqui Peraí Peraí Dá o microfone para ela Que eu quero que ela fale essa mensagem Vamos lá Dia 13 de outubro Dia 13 de outubro Na saída às 9 horas ali no aeroporto O primeiro Pedala Garoto Da chuteirinha de ouro Todos nós estamos convidados Leve um litro de leite E ganhe uma camiseta do evento Todos juntos lá pessoal Nesse momento nós Eu e meu querido Renan Estaremos saindo junto com a organização E você vai ver um avalanche de pessoas correndo atrás De uma ambição Uma ambição chamada saúde Uma chamada alegria Chamada família Chamada participação E claro Atitudes como essa O 22 mostra para você A partir desse momento De cima do caminhão Com as imagens de mais um grande profissional Meu querido Renan Do canal 22 Fiquem vocês sentadinhos Se você não veio Você perdeu E se você veio Você está assistindo Na lente do 22 Você mesmo A BNTV 11ª edição Do passeio ciclístico Para você